Mano, eu sapequei o cara, se bem que travou também aqui, deu uma travada, mas grudei o cara na parede com a 12 e não moveu, mano. Caralho, é refém, mano, olha eu vacilando. É necessário encontrar o refém. Caralho, mas perdeu uma primeira, mano. É, morreu todo mundo ali naquela primeira entrada, aí eu fui sozinho pros fundos. Os caras matou tudo pelo pé, mano. Matou eu e o Monteiro pelo pé. Estão em cima. Ó, tem dois marotano, tem um, o pulso desceu pra garagem e tem um no bar, tem um marotano no bar. O esquema é a gente ir por cima, mano. Ir por cima e ficar esperto com as escadas. O esquema pega o refém e vai embora, né? Ah. Isso aí. É, não sei. Aqui está lá no carico, esse é o lugar. Não sei. Força, tá? Nossa, parece que não tem ninguém na sala para pegar de frente O cara tem um descer, olha Tem um lá dentro Ele está aqui, não está? Olha, entrou um, mas eu vou matar O que é que mudou aqui? Dois agora Você vai mexer nela aí Marcelão, onde você está atirando Cuidado a gente vai ficar do lado de fora, viu E três Eu voei Vem para trás Caralho Caralho Atrás Caralho Caralho Que voo ali lindo, mano Porras Ta fácil Marcelo Ta fácil Marcelo aaaaah hahaha nossa, ele fez filhinha cara cara, ô filho, não, você foi cagada, velho tava mirando no pulso tava mirando no pulso, aí foi cagada aí o cara veio tá bom ah, cara, não tô jogando nada os quatro que eu matei agora já foi tudo agora os caras foram meio burros também né cara ele morreu todo mundo ali portifique a sala, você precisa manter o refém seguro de novo aqui mano